Procurando conforto e estilo das melhores marcas de sapato, experimente os calçados da Ponto Flex e veja a opinião de quem usa. Fiquei encantada com os vendedores aqui, muito simpáticos. A minha filha já havia falado, olha, vai lá, que eles atendem muito bem, vale a pena. Descobri essa loja passando aqui em frente. E achei assim, muito aconchegante o lugar, entrei e vi muitos sapatos, muito, muito bom. E parecia que eu estava descalço. Aí eu levei um de presente pra minha tia e outro pra mim. E a Ponto Flex fica em São José dos Campos, na rua Teopopo de Vasconcelos, 428 Vila Diana. Ponto Flex, o lugar do seu estilo e conforto.